Eles estão por todas as partes. No Brasil fundaram uma organização chamada Conselho Jedi. Os fãs de Star Wars não brincam em serviço e quando o assunto é Darth Vader e companhia, eles param tudo e se dedicam a esse mundo fantástico. O Conselho Jedi Rio de Janeiro tem uma média de 200 integrantes e mensalmente eles se reúnem para trocar ideias. Priscila, o que exatamente acontece nesses encontros? Os fãs levam vídeos, levam revistas, livros, qualquer material que eles têm sobre a saga e tem todo um intercâmbio de fatos, de curiosidade do filme, nós passamos vídeos, RPG, card game, roda de tudo. Uma das febres entre os fãs de Star Wars é criar novas situações para a série através de jogos de RPG. Ele pega mais ou menos a temática do que é o roleplay game, que é um jogo de personificação e traz para o mundo de Guerra nas Estrelas. Então você é capaz de viver um Jedi, você é capaz de viver um contrabandista como Han Solo, você é capaz de viver um agente imperial. Enfim, você tem uma gama de personagens dentro do universo Guerra nas Estrelas que se desenrola como um jogo de RPG. Além de colecionar bonecos, revistas e objetos de heróis e vilões, os membros do Conselho Jedi fazem qualquer negócio para parecer um pouquinho com seus personagens preferidos. Que fantasia é essa? É uma personagem chamada Mara Jade, ela é de um livro de Star Wars, não apareceu em nenhum filme ainda. Vem cá, essa roupa você fez? Como é que foi? Ah, eu fui pegando peças de vários lugares. A calça eu comprei em uma loja, a blusa também eu comprei em uma feirinha, assim, as luvas em uma casa de moto. Foi bem complicado para achar todas as peças. Isso é o que chamamos de verdadeira fã. Não importam os obstáculos, vale tudo por um ídolo, seja ele real ou fictício. Na verdade, a culpa é da minha mãe, porque quando o filme estreou, quando o retorno de Jedi estreou, eu tinha dois anos. Aí ela comprou bonequinho para mim, comprou nave, eu comecei a gostar e foi assim a minha vida inteira, brincando de lightsaber com cabo de vassoura, sabe? Música Música